Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a nova francesinha, 10 maneiras criativas e super legais que reinventam um clássico. A francesinha é uma das mais pedidas, exploramos as contas do Instagram dos especialistas do setor, onde estão despovoando as novas versões trend para o verão 2022, que estão revolucionando o estilo originalmente nascido para valorizar a unha natural. Selecionamos aqui alguns dos exemplos mais inovadores e originais nos quais você pode se inspirar a partir de agora nos próximos meses. Estampa de animal, perfis de ouro, perfil duplo, arte de unha, dicas de diamante, com micropontos, psicodelia, efeito tartaruga, com flores secas, bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.